É impressionante a mesquinhez da elite brasileira. Num momento como esse, o Brasil pode viver o desabastecimento que os preços do arroz subiram devido aos efeitos climáticos indesejáveis lá no Rio Grande do Sul. Eis que, no começo, os empresários disseram que o preço do arroz ia subir. Pois bem, depois disseram que não era isso. E agora a Conab foi comprar o arroz e entrar na justiça para tentar impedir. Pois bem, hoje o governo comprou 260 mil toneladas de arroz. E a Federação da Agricultura, o Sindicato dos Patrões, estão dizendo que vão entrar no STF contra o arroz. Mas cadê o livre comércio? Cadê a liberdade econômica? Cadê o direito do povo à soberania alimentar?